Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas Souza Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas Souza Peço desde já que dê um like no vídeo, tá? Esse é um box de uma central multimídia que eu comprei, uma central Android Ela é com 2GB de RAM e 16GB interno, tá? Basicamente eu comprei a versão mais simples que tinha dessa marca, da Saita, tá? Porque não é uma coisa que eu vou ficar colocando joguinho, essas coisas Então é pra usar GPS mesmo, foco GPS e música sem precisar ficar conectando o celular Por quê? Porque ela é Android mesmo, ela não é o Android Car Ela é um Android completo, a mesma versão do Android que roda no seu celular Tá rodando ali nela, é o 8.0 A marca é da Saita, tá? Se for a pronúncia correta e você souber a pronúncia certa, fica à vontade Ela vem bastante, ela vem bem completa Eu comprei a versão que vem o cabo da Nissan Pra poder estar instalando no meu carro Fique atento às medidas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Mas fique atento às medidas do seu carro, tá? Eu comprei pra medida do painel de carro Nissan Tem também pra Toyota, tem pra Volkswagen E além de ter pra esses modelos, ela vem com a moldura No caso, quando você pega pra um modelo que tem uma medida diferente Ela vem uma moldurazinha junto Pra você estar encaixando No meu caso não precisou da moldura Mas no caso da Toyota vai vir uma moldura extra Pra você estar completando no painel do seu carro, tá? Eu vou deixar os links na descrição Com algumas questões desse negócio do modelo, tá? Essa daí é a central multimídia Ela tem tela de 7 polegadas Resolução de 1024x600 É uma resolução boa pro tamanho Afinal, mantém uma distância da tela, tá? Eu comprei o modelo com botão Porque a modelo touch não ia ser indutivo Porque tem que ficar tirando o olho pra poder mexer Então, tirando o olho do trânsito é complicado Esse é o cabo da Nissan Que eu utilizei E o outro cabo do lado Eu acabei não utilizando Que é esse aqui, ó Esse cabo eu nem utilizei ele Porque não foi necessário Porque veio o cabo da Nissan junto Que eu pedi E... Aqui é os kitzinhos Que vem aqueles cabos RCA É... O cabo que vai Que ele suporta dos monitors O anteninhazinha Wi-Fi Esse é antena GPS Esse é os cabinhos, tá? É microfone Que vem junto também E ali é cabo de saída Ali tem cabo auxiliar Pra conectar até duas telas atrás Nos encostos de banco E ainda tem as saídas pra... Sub-Wafer Se você quiser instalar sub-Wafer E três USB que vem junto com ele É bem top Bem completa, tá? Não tem reclamar Android 8.0 E é bem rápido Eu testei já Em breve o review